Além de resolver os antigos transtornos, os alimentos colhidos no local vão ser doados à comunidade. Olha que legal! Hoje a área com mais de mil metros quadrados tem vida. Mas nem sempre foi assim. A faixa de domínio da ferrovia era cheia de lixo. Tinha restos de móveis, colchão, materiais plásticos, até galinhas se alimentavam no local. A sujeira se acumulava e incomodava os moradores. Em cinco meses, o local foi totalmente revitalizado para se tornar a Horta Comunitária de Benfica. O Zé Maria e o Ari Matea foram os idealizadores. Eu acho que se todo mundo se unir em torno de um projeto que beneficia as próprias pessoas, o meio ambiente, o próprio poder público, porque aqui a gente está beneficiando o meio ambiente principalmente. Uma das coisas mais legais do projeto é que todas essas verduras vão ser doadas para escolas, creches, associações e famílias carentes aqui do bairro Benfica. Está dando certo, estão satisfeitos. Plantamos a Horta tem 20, 25 dias. Com 40 dias, ou 45, já vamos colher já. Para elas, estão satisfeitos, graças a Deus. O nome da Horta é em homenagem ao morador da comunidade. A filha do feirante se emociona com a lembrança. Eu me sinto agradecida, eu e minha família, por reconhecer o trabalho que meu pai sempre fez aqui em Benfica e na região. E fazia as campanhas na feira para ajudar o próximo. Ele não pensava nele, pensava nos outros.